A inflação tá uma coisa de louco aqui na Argentina, meu povo, e hoje é um dia de vídeo que vocês gostam. Hoje é dia de vídeo que eu vou nos supermercados mostrar os preços pra vocês terem noção de como é que anda a questão da inflação. Com toda certeza vocês já ouviram falar muito aí no Brasil que aqui na Argentina tá um verdadeiro caos em relação à inflação e o negócio realmente tá meio de se assustar que a inflação não tá pouca, não, viu? Hoje a gente vai fazer aquele vídeo de supermercado mostrando os produtos pra vocês terem noção de mais ou menos quanto é que estão as coisas. Então, depois de assistir esse vídeo, depois você vai comparar com os vídeos passados pra você ver o quanto subiu e o quanto não subiu de alguns produtos. Fica aqui com a gente, vamos assistir esse vídeo até o fim. Fala, mano de lisos! Como é que vocês estão? Só o Filanegar da Michele, Alexandre e Tutaninho, caramelo, sensação que está aqui olhando pra mim. Michele tá trabalhando. Lisos por aí em mais um vídeo bem legal, bem importante. Um dos vídeos mais pedidos de vocês, que são os vídeos de supermercado aqui na Argentina. E esse é o vídeo deste mês, no mês de maio, onde a gente vai mostrar alguns produtos, tentar mostrar alguns produtos, porque a gente sabe que o pessoal não gosta da gente filmando lá nos supermercados. Em Buenos Aires é mais tranquilo, mas aqui em Rosário, geralmente, eles pedem pra parar de gravar e a gente tenta gravar o máximo possível. E hoje a gente vai tentar mostrar como é que estão os produtos pra vocês terem uma noção de como é que tá a inflação. Então, esse vídeo, o intuito dele é ajudar você que tá vindo aqui pra Argentina, vem turistar ou vem morar, pra você saber o que é que você vai encontrar em relação a preços nos supermercados, pra você se planejar direitinho, pra saber mais ou menos quanto é que você vai gastar com as suas coisas. Lógico que a gente não consegue mostrar todas as coisas, mas a gente tenta botar um pouquinho de cada coisa pra vocês terem uma noção. Então, vamos lá mostrar um pouquinho das coisas que a gente achou hoje. Lógico 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 que a gente achou hoje. Obrigado.